O governador de São Paulo, João Dória, fechou uma parceria que vai disponibilizar linhas de crédito para a compra de máquinas e equipamentos para emissoras de rádio e TV do Estado. O objetivo é permitir que as empresas se modernizem e permaneçam competitivas. O termo de financiamento assinado pelo governador João Dória com a AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado, deve beneficiar mais de 400 empresas de rádio e TV do Estado. O objetivo é permitir que as emissoras tenham a possibilidade de investir em novas máquinas e equipamentos para melhorar a qualidade das transmissões. A taxa de conversão de rádios AM para FM também poderá ser financiada. As linhas de crédito serão oferecidas dentro do programa Desenvolve São Paulo, com prazos longos e juros baixos. Não há como nós termos democracia sem meios de comunicação, sem o rádio, sem a televisão, sem internet, sem jornais, sem revistas. É isso que representa um dos mais importantes pilares da democracia de uma nação. E o Brasil é um país democrático, então tem a função do entretenimento, obviamente, mas tem a função também da informação. E é isso que fazem as emissoras. O financiamento está disponível para emissoras com faturamento anual entre 80 mil e 300 milhões, o que deve atingir uma grande parcela das rádios e emissoras de TV. Para conseguir o crédito, os interessados devem apresentar um projeto detalhado sobre os investimentos que serão feitos. Essa é a primeira vez que o programa vai beneficiar a indústria da informação. Mas em 10 anos, o Desenvolve São Paulo já financiou mais de 3 bilhões de reais para investimento na indústria paulista. O crédito já está disponível para as emissoras de rádio e ou televisão que queiram utilizar esses recursos para o aprimoramento tecnológico das suas emissoras. E com isso, possa não só garantir a manutenção de mercado, como também gerar novos empregos e serem competitivos. E com isso, possa garantir a manutenção de mercado,